A Yom Yom para o dia 18 de Tevet nos conta numa carta o Rebbe anterior quando o Tzemach Tzedek o Tzemach Tzedek era o terceiro Rebbe de Chabad quando o Tzemach Tzedek era um menino era uma criança ainda e estudou o versículo da Parashah da Semana Iacov viveu na terra do Egito 17 anos se conta que os anos finais da vida de Iacov Avino foram no Egito onde lá ele viveu 17 anos o seu mestre, o professor do Tzemach Tzedek quando criança do Rebbe ensinou a ele, esse versículo traduziu de acordo com a explicação de um dos comentaristas clássicos que é o Bal Haturim que ele sempre faz também comentários associando a numerologia e etc e ele observa que o nosso patriarca viveu seus melhores 17 anos no Egito ou seja, a Torá literalmente nos conta que Iacov viveu 17 anos no Egito o Bal Haturim observa que o valor numérico da palavra tov em hebraico que tov significa bom o valor numérico é 17 por isso ele nos diz que o fato de Iacov Avino ter vivido 17 anos no Egito significa que os bons anos da vida dele e não somente os bons anos mas os melhores anos da vida dele foram aqueles 17 anos finais que ele viveu no Egito então o mestre assim ele ensinou na classe onde estava a criança o garoto Tzemach Tzedek mais tarde se tornaria terceiro Rebbe de Chabad mas desde criança já era um prodígio quando regressou a sua casa vindo do Heider da escolinha judaica ele perguntou ao seu avô o avô dele era o Rapshnyor Zalman o autor do Tania Walter Hebbe como é possível que os melhores anos do nosso patriarca Iacov que é sabido também que entre todos os três patriarcas Iacov é considerado o mais seleto dos patriarcas é o único que teve o mérito de ter o seu leito completo ou seja, que todos os seus filhos permaneceram unicamente no caminho judaico como pode ser que os melhores anos da vida do patriarca Iacov o mais seleto dos patriarcas tenham sido justamente aqueles nos quais ele residiu no Egito e é sabido que o Egito era uma terra de corrupção uma terra de depravação era chamada nudez da terra era um lugar imoral, etc então como isso combinava com Iacov Avino como pode ser que os melhores anos da vida de uma pessoa tão santa e elevada foram aqueles que vivem no Egito tudo bem, ele recebeu a notícia de que seu filho José ainda estava vivo depois de anos, décadas que ele guardou luto por ele achando que ele já não vivia mais e não só que ele estava vivo mas ele era o vice-rei no Egito a pessoa mais forte do poder mas para uma pessoa espiritualizada do nível de Iacov Avino será que isso era o mais significativo a ponto de dizer que esses foram os melhores anos da vida dele então essa era a pergunta da criança, do garoto do Samarcer é uma pergunta muito legítima Walter Hebeli respondeu o seguinte está escrito na paraxã anterior que Iacov mandou Yehudá na sua frente antes do próprio Iacov descer para o Egito atendendo o pedido do seu filho já que havia uma fome em Canaã e o filho disse venham todos para o Egito aqui eu posso alimentá-los eu tenho todos os recursos e condições etc antes de Iacov descer para o Egito ele mandou o filho Yehudá na sua frente para Iosef com que finalidade para dar instruções para Goshen na verdade Goshen é o nome do lugar da terra no Egito onde a família de Iacov os judeus acabaram sendo instalados mas aqui o Rebbe vai fazer um jogo de palavras em hebraico que a palavra Goshen vem de Lageshet Lageshet significa se aproximar como paraxá se chama Baigash se aproximar então ele mandou Yehudá na frente Iacov mandou o filho Yehudá que era o filho líder na frente para dar instruções para Goshen ele mandou ele em direção a Iosef para que ele dê instruções mas aqui não são meras instruções como consta também no comentário de Rashi consta no Midrashi Rashi o transcreve disse Rabinahémia falou o sábio Rabinahémia com que finalidade ele mandou Yehudá na frente de todos foi para estabelecer uma casa de estudos para que ele montasse lá uma yeshiva Iacov não queria estar no Egito sequer por um momento sem uma casa de estudos de Torá ele queria que no momento que ele pisasse no Egito já houvesse lá um lugar de Torá um lugar para estudo das coisas sagradas dos ensinamentos da Torá para que ali haja Torá e para que as tribos se dediquem ao estudo da Torá ele queria que quando sua família chegasse lá seus filhos seus netos para se estabelecer já houvesse pronto e preparado um lugar para o estudo da Torá então isso ele nos fala que significa em hebraico lehorot lefanav goshen para dar instruções para goshen isso significa porque a palavra Torá vem de horá de instrução lehorot instruir a Torá é uma instrução um ensinamento para todos nós portanto assim ele interpreta o versículo para dar instruções para goshen e goshen goshen como nós falamos é se aproximar ou seja quando se estuda Torá fica-se mais próximo do todo poderoso lehorot significa dar instruções dar instruções significa estabelecer um lugar para a Torá porque a Torá é nossa instrução de vida isso traz goshen isso aproxima a pessoa e conecta ela mais a Deus bendito seja de modo que mesmo no Egito pode-se dizer que ele viveu e dessa forma mesmo estando no Egito um lugar depravado um lugar imoral possa-se dizer que uma pessoa tão sagrada e santa como Jacob viveu e não só que sobreviveu mas viveu viveu bem com uma boa qualidade de vida espiritual a ponto de serem os melhores anos da sua vida isso é o que nos diz o Ayom Yom o nosso Rebbe explicou essa história diversas ocasiões e ele enfatizou que na realidade insistindo a gente poderia até perguntar mas se é pelo estudo da Torá nós sabemos que Jacob mesmo quando ele saiu da casa dos pais ele ficou fechado numa yeshiva que havia na época durante 14 anos yeshiva de Shamba Ever ou mesmo quando ele estava durante 20 anos na casa do seu tio e posteriormente sogro Labão lá também ele se dedicava a Torá em Haran e recitação de Teilim de Salmos então Torá foi algo sempre presente na vida de Jacob em todos os momentos mais do que isso quando ele estava em Israel na Terra Santa será que existe algo mais elevado do que estudar Torá na própria Terra Santa existe uma vantagem nisso então por que que justamente o estudo da Torá aparentemente a resposta do Alter Hebe para o seu neto Tzema Chedex justifica que mesmo no Egito mesmo num lugar imoral mas quando nós estamos ligados a Torá que é a nossa fonte de instrução nós podemos estar próximos e conectados a Deus mas para entender porque que justamente os melhores anos da vida foram aqueles e não outros já que Jacob estudou Torá a vida toda então o Rebbe elabora esse assunto e explica que existe algo que é chamado a vantagem e superioridade da luz que vem após a escuridão luz sempre apreciada mas a luz que vem após a escuridão é muito mais valorizada e mais do que isso quando a luz vem da própria escuridão quando a própria escuridão é transformada em luz essa luz que é proveniente derivada da escuridão é uma luz mais elevada do que todas por isso se explica que justamente a Torá que Jacob estudou nos 17 anos finais da sua vida justamente onde há uma escuridão espiritual muito grande trevas espirituais um lugar imoral como o Egito isso enfatizava a grandeza e superioridade da luz espiritual que vem da própria escuridão do transformar a escuridão em luz mas isso está só insinuado na resposta para o Tzemach porque ele ainda assim explica o nosso Rebbe porque ele ainda era uma criança que a criança não concluísse bom, se é assim então deixa eu ir para um lugar obscuro em termos espirituais estudar La Torá que eu vou conseguir um efeito ainda mais elevado maior então esse não é o caminho ou seja, a gente não deve se auto-submeter a testes e provações a gente não deve se expor a gente não deve ir procurar os lugares perigosos em termos espirituais mas quando as circunstâncias já nos levam e por isso para uma criança Walter Rebbe precisava ser cuidadoso mesmo que era uma criança prodígio mas ele tinha que ser cuidadoso com seus dizeres por isso ele dá uma resposta que estando no Egito com Torá mesmo no Egito se pode viver os bons anos mas por que que os melhores anos isso ele sabia que quando crescesse o Tzabatzele queria entender esse poder especial da transformação da escuridão em luz que isso ainda torna mais elevada a luz que nós obtemos da luz a luz que isso ainda que o que isso ainda passou para traction a luz que isso o que isso ainda jogar que isso ainda